Olá, bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Estamos começando mais um programa especial, que olha, programa especial de Natal. E já começa o programa de hoje te desejando um Feliz Natal. Que Deus abençoe você, Rick, abundantemente. E essa data serve para nos lembrar do nosso Salvador. E por isso, nós decidimos deixar para esse dia especial de Natal a nossa querida convidada, que é a Suzana Abouassili, que é da Síria. Da Síria. E hoje está aqui conosco. Deixa eu agradecer. Obrigada, Suzana, por estar conosco. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui também. E Deus preparou esse tempo, né? Sim, preparou. Ela que também estuda bastante. Eu falei assim, então vamos trazer ela no Natal, né? Para que ela possa falar um pouquinho de como funciona Cristo, o Evangelho no Oriente Médio. Ela que veio da Síria com quantos anos? Eu vim com 12 anos para cá. Já moça, né? Eu falei para ela. Ela não veio, você não veio criança, você já veio uma mocinha. Sim. Né? E Deus vai falar com a gente aqui hoje. Então, prepara o seu coração, tem muita coisa boa. Mas antes, deixa eu mostrar nosso cenário, gente. Vamos mostrar? Dá para a gente mostrar o cenário? Que fofo, todo natalino. Você provavelmente já montou sua casa, né? Mas fica aí essa dica. Se vocês puderem depois mostrar os detalhes, enquanto a gente vai lá aqui, você mostra aí. Eu amo decoração natalina, gosto. Está muito fofo. Eu queria isso na minha sala. Mas tudo bem. Apontei no programa. Vamos lá. Suzana, a gente estava trocando uma ideia aqui antes, conversando um pouquinho. E por incrível que pareça, ela conversando aqui comigo, falou assim, pastora, nem tudo eu posso falar. Né? Vamos devagar nas perguntas. Eu falei, tá. Então, vamos lá. E a gente aqui, Suzana, não tem dimensão do que é isso. Aqui tudo pode, a gente fala o que quer, né? É a terra do fala o que quer, ouve o que não quer. Mas existe ainda bem latente essa questão da perseguição, não é isso? Tem coisas que você não consegue abrir o leque. Falou, pastora, então vamos ficar. E eu até falei pra ela, eu falei assim, olha, se você ver que eu fui além, você fala, pastora, com isso eu não vou falar aqui. É verdade. Né? E vamos lá. Então, a gente segue aqui o script aqui, mas Deus vai dar as direções. Você morou, então, na Síria por 12 anos. E como foi o seu processo de conversão? Lá você já era cristã ou você se converteu aqui no Brasil? Como é que foi isso? Eu nasci em um berço evangélico. Olha só. Sempre fui evangélica desde a Síria. Meu pai e minha mãe se conheceram na igreja. Então, eu sempre nasci em um berço evangélico. Eu conheço a palavra desde criança. Mas de encontro, né, eu acho que aconteceu em 2020. Eu fui batizada no Espírito Santo. Eu tava ministrando, né? Depois que eu comecei a trabalhar aqui, traduzindo... Então, peraí, vamos contar essa história. Trabalhar aqui é onde? O pessoal de casa não entende. Ela... Depois eu vou até... Vamos mostrar agora o trechinho dela traduzindo, fazendo a tradução simultânea do culto, o último culto que nós tivemos. Último não, penúltimo culto. O último também ela traduziu aqui pra gente. Das mulheres que vêm, você já tem dois cultos que ela tem feito essa tradução simultânea pra nós. E ela, então, você consegue ver aí... Vamos ver um pouquinho dela traduzindo. Não só o culto, mas também ela lá traduzindo. Vamos ver. Vamos ver. Está aí, você viu nossa amiga Suzana fazendo a tradução e ela estava explicando que desde quando ela começou a trabalhar aqui, que na verdade, para quem não sabe, para quem está assistindo a gente, a igreja tem um setor que são a dublagem, as traduções, porque a nossa igreja é uma igreja internacional, então ela passa em milhares de lugares e precisa desse lugar que fica em Santo André, que é onde você fica lá. E aí você comentou que seu pai é pastor, é isso? Meu pai é pastor. Conta para a gente como é que foi essa história, então, da tradução. Quando eu tinha 14 anos para 15 anos, muito nova, muitas igrejas chamavam meu pai para ministrar como pastor, sobre missões, sobre perseguição, sobre N coisa, né? E ele me levava para traduzir para eles sendo adolescente, criança, e na época eu ficava com muita vergonha, não sabia falar. Meu português não era que nem esse, mas era o melhor que tinha em casa. Então, eles me levavam e eu traduzia no começo, eu ficava bem com medo, bem envergonhada, não queria traduzir, mas até um certo ponto que o Senhor Jesus colocou no meu coração, ele disse para mim que ele estava me treinando, que ele estava me ensinando para algo maior e que eu não estava ali por meramente momento para traduzir, mas era uma preparação maior. E desde aquele momento que ele falou comigo, minha visão para a tradução mudou. E quando eu cheguei aqui, comecei a traduzir o missionário R.R. Soares, tudo mudou, de verdade. Ele colocou para mim um objetivo, ele colocou as coisas num lugar dentro de mim, e a palavra que ele tinha dito para mim quando eu tinha 14, 15 anos realmente se cumpriu. E hoje em dia, tipo, a minha voz, ela não chega para uma igreja, ela chega para 6 mil pessoas, 14 mil pessoas de uma vez, e isso para mim não tem valor. Que lindo, gente. E aí foi aí que, então você vê, a Suzana, ela nasce num berço cristão, num berço evangélico, mas ela tem um encontro ali onde Deus fala com ela, ali aos seus 15 anos, aproximadamente, 14, 15 anos. Sim, nessa época o Senhor já falava comigo, mas eu acho que assim, o encontro real verdadeiro, quando eu de fato encontrei ele, estava na minha casa, a minha visão abriu e eu fui batizada no Espírito Santo. Em casa. Em casa, sozinha, ouvindo louvor. Que bonito. Ouvindo louvor e eu fui batizada no Espírito Santo. E eu acho que assim, desde aquele momento, não é mais de ouvir falar, mas de os meus olhos te viram. Ai, que bonito. Gente, isso é tão gostoso da gente ouvir isso, porque é o que eu sempre falo para... Hoje, a gente tem uma geração, principalmente no Brasil, uma geração de pessoas que vão nascer em berços evangélicos. E aí a gente precisa fazer com que os filhos, os netos, encontrem Jesus no caminho. Porque é o que o pastor Jaime costuma dizer aqui, Deus não tem netos. Eu sou filha de Deus, mas a minha filha não é neta de Deus, né? Então, assim, ela vai ter que, em algum momento, se tornar filha de Deus. Foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. E aí, quando você entendeu que você tinha um chamado, você vê isso como um chamado, a tradução? Nossa, é total. Eu vejo ministério. Que lindo. Ministério. Não é um trabalho, é uma unção. O senhor falou para mim que ele ia derramar sobre mim uma unção de tradutora. Uau. E aconteceu, aconteceu. Que lindo, gente. Gente, olha, eu vou chorar aqui daqui a pouco. E vamos falar um pouquinho, do que a gente puder, sobre a Síria. Então, você disse que os seus pais já eram cristãos lá na Síria. E a gente estava batendo um papo aqui, antes da gente ir ao ar, que eles saíram, vocês saíram por causa da guerra. Saímos por causa da guerra. O que a guerra fez com os cristãos ali? O que fez com que eles saíssem? Antes da guerra, não tinha muita essa perseguição ou intolerância religiosa. Eu vejo que isso começou depois da guerra, começou a ser mais apertado. E, claro, bastante coisa. Eu vejo que a Síria passou por... A Síria é o Damasco, o primeiro capital do mundo. O primeiro. E aquilo que aconteceu em 2012, pra mim, foi o mais difícil da história da terra. Morte na rua, perseguição. E em qualquer momento você morre. Uau. Tá indo pra escola, talvez você morra. Tá indo pra igreja, em qualquer momento você morre. Então, é duro. Você chegou a ver isso? Com certeza. Já vi gente morta na rua. Eu falo, se não fosse a mão, a graça de Deus, a gente também estaria morrindo. Uau. É questão de segundos, testemunhos. A gente vê, de verdade, no meio da guerra, a gente lê muito, né? A gente já leu muito sobre o Antigo Testamento, sobre as proteções sobrenaturais de Deus, né? Fora da natureza, de mover o sol, de colocar chuva, tirar chuva, tudo mover pra proteção do povo de Deus. E a gente sempre estudou sobre isso, mas na guerra, em quatro anos, eu vivenciei. Uau. Eu vi coisas sobrenaturais acontecendo, coisas naturais, sobrenaturais, só pra me proteger. Uau. E teve uma vez que eu até, era criança, adolescente, eu disse pro meu pai, por que que todo mundo morre menos a gente? Uau. Uau, que pergunta. Por que que todo mundo morre menos a gente? Uau, gente. Que coisa incrível. É. Uau. Bom, e aí, quando você passa por uma situação como essa, é claro, podemos até falar antes da guerra. Porque eu acredito que depois da guerra, essa questão nem seja possível. Mas como é pregar o evangelho lá? Como é? Eu acredito que seja totalmente diferente do Brasil, obviamente. Antes da guerra, tem poucas igrejas evangélicas. Pra começar, eu acho que, sei lá, em um capital, se existe dois, é muito. É muito. É muito. Tem poucas igrejas evangélicas, o número é muito pequeno. Então, assim, eu acho que pra pregar o evangelho lá não existe uma receita de bolo, mas se você é um crente que tem esse desejo no teu coração, o Senhor, ele abre oportunidade pra falar. E com certeza, esse ministério, chegar em seis mil casas de uma vez, ninguém te conhece, pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. Isso, pra mim, é uma estratégia muito inteligente. Que legal. Muito inteligente. É porque a gente tava batendo um papo aqui antes, e ela falou assim, pastor, o culto que nós traduzimos chegou a quantas pessoas? Seis mil pessoas. Seis mil. Ah, mulheres que vencem. Mulheres que vencem. O último que a gente fez chegou a seis mil lares ali. E, gente, isso é maravilhoso. É o que ela tá falando aqui. Eu falei, a gente não tem oportunidade de falar, então é de uma maneira inteligente a gente inserir através das mídias sociais. E eu não sei se essa pergunta tá aqui, se eu vou adiantar ou não, mas, assim, a gente fez um culto pra mulheres lá. E eu sei que você faz a tradução do missionário, que já é uma figura extremamente conhecida, pelo menos aqui no Brasil. Claro que lá no Oriente Médio nem tanto, mas aqui no Brasil é muito conhecida. Mas a mulher lá, como ela é, como ela tem espaço? É, lá é um país muito machista, né? Eles sempre colocam o homem em um platamar maior que a mulher. É um país machista. E é uma questão cultural. Cultural. Já é... Cultural. Tranquilo. Eu nunca vivenciei isso, meu pai pastor. A gente sempre teve cultura do reino em casa. E a Bíblia nunca ensinou uma coisa desse. Mas eu lembro que o país em si é um país muito machista. Muito machista. Não é que nem aqui no Brasil, não. 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 Você não vê isso aqui. Não. Estamos bem, gente. Não reclamem. Ah, meu Deus. Mas existem, assim, atos de violência para com a mulher? Então... Sim. A lei em si, ela não protege a mulher. Por exemplo, aqui, se um marido bater em uma esposa... Ela não tem a quem recorrer. Ela tem com o que recorrer aqui no Brasil. Mas na Síria, a lei não protege ela. Dá como direito para o homem. Gente, levanta as mãos para o céu. Que coisa, né? Eu fiquei curiosa. Porque a gente ouve falar muita coisa. É muito machista. Mas só realmente quem está lá que viu. Sim. Né? E a gente estava já batendo papo. Tem a ver com a questão que a gente vai fazer agora. Mas a gente praticamente já falou. A perseguição religiosa. A gente estava falando... Eu perguntei para ela qual é o motivo real dessa guerra. E você estava falando, olha, é político, mas não deixa de ser religioso. Sim. Né? Misturado, né? Tem aquela mistura. Sempre tem, né? Sempre tem. Principalmente quando se trata de Oriente Médio. Sim. A gente vê essa guerra também. Sim. É latente que no fundo, no fundo... Tem aquela raiz. Tem a raiz religiosa ali. Sim. E essa... Sendo uma guerra desta forma, a perseguição religiosa, ela sempre existiu, depois da guerra aumentou. Como é que foi isso? Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando de quase uns 25 países. Então, cada país muda. Tem país que tem mais perseguição. País que tem menos. No meu caso, que sempre vivi na Síria, tive bastante contato com o Líbano também, que o Líbano é dois horas de carro para a Síria. São países mais abertos para o Evangelho, mas depois da guerra, não tem mais estrutura para o país te proteger. Não tem mais economia, não tem mais exército, não tem mais polícia. Não tem mais quem te proteja. Aqui, vamos dizer que a lei protege, mas lá não tem mais. Então, aqueles que queriam o espaço deles, realmente acabam tomando. Tomam. Tomam. É interessante isso. Nós temos aqui o Brasil, como todos sabem, o Estado é laico, aqui se fala do que se crê e todos têm a questão da liberdade religiosa. Mas eu fico imaginando, sim, em algum momento isso for perdido, né? É como aquela coisa, hoje eu vou pregar, vou abrir minha igreja, vou pregar, mas se quiser alguém invadir ali e falar, eu sou contra, você não vai fazer mais isso, eu não vou ter quem me ampare, quem me sustente. É isso que acontece, não é isso? Sim, sim. E vocês chegaram a viver isso? Vocês iam à igreja lá? A gente ia, eu lembro que, de verdade, memórias assim na minha cabeça muito fortes. Tinha um ônibus para a igreja, aí aquele ônibus ia para a cidade e pegava as pessoas e pegava as pessoas em casa deles para levar na igreja, né? E eu lembro várias e vários domingos, a gente não faltava, meu pai não deixava ninguém faltar de igreja, era... Tem que ir. Que bonitinho. E aí eu lembro várias vezes a gente estava no ônibus e bombas ao lugar e aí esse morre, do lado morre. Por isso que eu falo, todo mundo morria menos a gente. Isso, gente. E a gente estava no ônibus e em qualquer minuto morre. E aí as pessoas começavam a cantar louvores, começavam a orar. A Antiga Testamento é assim. É isso. É isso. E aí nunca morremos. Chegou a cair uma bomba no meio da igreja. Adivinha o que aconteceu? Não explodiu. Você está brincando. Sério. Gente, é bonito quando você vê a... É o Deus do sobrenatural. O Senhor do sobrenatural. Que a gente... As pessoas falam, esse Deus do Antigo Testamento não existe mais. Existe. E existe, porque esses dias Deus falou isso ao meu coração. Ele falou assim, que esse Deus do sobrenatural existe no agir do sobrenatural. Então se eu estou vivendo a pior situação da minha vida, Ele vai se manifestar também como o melhor Deus da minha vida. Sim. Eu acredito dessa forma. Quanto maior a perseguição, maior a manifestação do poder de Deus. É isso. Não é? É isso. E... Nossa, que incrível, né? Ai, meu Deus. Vamos ficar aqui batendo papo. Vamos ficar aqui o Natal todo com ela, né? E a gente vai aqui conversando. É muito bom a gente ir. Natal é isso, né? Por isso que eu quis trazer ela aqui. E a nossa equipe sabiamente colocou ela aqui no Natal pra gente. Porque é como se ela estivesse aí sentada no sofá da sua casa, contando um pouquinho da história dela nesse Natal, onde a gente reúne a família, os amigos, pra celebrarmos celebrarmos o nascimento de Cristo. A gente tava falando... Então, a mídia, quando ela fala da perseguição, ela é real. Real. É aquilo mesmo que mostra. E um lugar mais que outro, claro. Um lugar mais que outro, mas é real. Muito interessante. Bom, a guerra na Síria, ela começou em 2011. A guerra 2011. Você tinha quantos anos? Na época, a Crisquinha tinha uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, vocês ficaram 2 anos até os seus pais falarem, chega. 4 anos. Qual foi a hora do basta? Vambora depois, senão não vai dar certo. Uma vez, meu irmão tava indo pra escola e ele decidiu não entrar na aula. Olha que errado. Já me ligou. Ele decidiu fugir da aula. O adolescente ia convocar. E ele, com certeza, ele não ia querer que meus pais soubessem, mas ele voltou correndo pra casa pra contar o que aconteceu com ele. Ele estava fora da aula, inclinado num carro, esperando os amigos dele. E teve um momento que ele fez assim. Meu Deus. E ele ouviu que o carro começou, sabe? Som que, tipo, parece que alguma coisa entrou. Sabe aquele carro que... Urgência, alguma coisa? Na hora que ele olhou pra trás, ele viu que uma bala entrou no vidro no momento que ele fez assim. Uau. Entrou. Ou seja, ia na cabeça dele. Ia ser na cabeça dele. Uau, meu Deus. E aí, meus pais falaram, não dá mais. Não dá pra ir. Não dá mais. Claro, aconteceu diversas situações. Mas foi o... É, eu acho que foi o ponto. Eles falaram pra qualquer coisa, pra qualquer lugar, mas a gente vai. E quando foi que vocês pensaram, vamos pro Brasil? Vamos no Brasil. Meu pai, né, ele conhecia uma pessoa aqui, não tem contato nenhum. Meu pai, eu falo que foi fé, coragem total. É, mas tem que ter muita coragem pra sair da sua nação. Não tinha trabalho, não falava língua, não tinha família, não tinha ninguém. É ato de fé. E o Senhor colocou isso no coração dele. Se não fosse o Senhor, a gente estaria até lá, até agora lá. Sim. Porque, né, a gente tá na guerra, mas tinha casa. Tinha. Meu pai era professor de inglês também. Uau. É, mas vir pra cá e sem saber pra onde é, tem que ser fé. Tem que ser Hebraão, quando Deus falou pra ele sair. Você sabe o que Deus falou com ele? Por que o Brasil e não outro lugar? Primeiramente, tinha outra porta. É difícil pro Ciro sair de lá, é difícil. As portas do mundo inteiro estão fechadas. O Brasil é um dos únicos países realmente que acolhe os refugiados. E a gente acolhe mesmo, viu? Acolhe. O Brasil é mãe de todo mundo. É, o Brasil é... É mãe de todo mundo. Maravilhoso. Fala mal do Brasil não, que ele é maravilhoso. O Brasil é mãe de todo mundo. Então, assim, o Brasil naquele momento era a única porta. Entendi. E o Senhor falou, vai, eu gostaria contigo, sabe? Que lindo, gente. Olha, gente. O Brasil tá na resposta da oração de muita gente. Você é tão bonito. Eu fico emocionada. Bom, e aí, essa guerra se estendendo, assim, desde... A gente já falou como é que era pra você e pra sua família estar lá. Quando deu aquele basta, falou, vamos embora daqui. E Deus dirigiu. E vocês deixaram tudo lá? Como é que foi isso? Deixamos tudo. Vocês tiveram que vender. Casa, roupa. Vocês venderam ou se largaram lá do jeito que tava? A gente largou e ninguém sabia que a gente ia sair. E a gente falou pros familiares que depois vendeu as coisas, mas a gente deixou tudo. Tudo. E hoje vocês têm familiares lá? Têm. Têm alguns tios, algumas tias têm. E eles estão bem? Estão bem. Graças a Deus, né? Estão bem. Estão bem na medida do possível. Na medida do possível. Estão vivendo. Pela fé. Na fé. É. Uau. Bom, vamos dar uma pausa, né? Vamos cantar um pouquinho? Hoje é Natal, então a gente vai trazer aquela canção pra você já ir preparando aí. O que vai ter aí na sua casa, Dona Maria? Conta pra gente. Já tá assando o quê? O porco? Tá assando o quê? O frangão? Ai, manda um pedaço aqui pra gente. Ai, meu Deus, eu gosto. Vamos lá, vamos cantar. Filho amado, vamos cantar com os cantores da Graça Music. Vamos, roda. Nasceu pra salvar o mundo Trazer a redenção Estabelecer o reino Deixou a glória e se fez carro Se vestiu de humildade Se entregou pra obedecer Aleluia Nasceu o salvador É isso, filho amado Em quem me contas A esperança nasceu Se nasceu E a morte ele venceu Toda a morte ele venceu Toda a terra é rada Anseia a sua volta Hoje eu te eliminar E quando esse dia cheirar Eu irei para a casa Para a casa Aleluia Aleluia Nós somos o salvador Nós somos o salvador Como o mundo O salvador É isso, filho amado Não é ninguém Em quem me contas A esperança nasceu A esperança nasceu E a morte ele venceu Toda a terra é rada Anseia a sua volta Hoje o dia ele virá Ele virá E quando esse dia chegar Eu irei para a casa Se o Senhor é esperado Espelhar Comece a aguardar Antes pra viver E nasceu Pra salvar o fruto E deixou a sua glória Viveu a vitória Emmanuel É isso que me leva É o tempo contra a esperança A esperança Toda a terra Avança em a tua volta Pois eu irei virar E quando esse dia chegar Eu irei para casa Eu irei para casa Eu irei para casa Glória a Deus, estamos de volta Programa especial de Natal Você que está chegando aqui agora A gente está hoje celebrando o Natal aqui Inclusive já deixou dar para você um meu feliz Natal Que Deus te abençoe E que você possa celebrar principalmente Na presença de Cristo Que é o nosso convidado principal aí do Natal Hoje comigo quem está é a Suzana Alboácele Alboácele Falei no começo certinho Agora já fiquei confusa Alboácele, ela que é síria E faz as traduções simultâneas do Show da Fé E também dos nossos cultos de Mulheres que Vencem Porque agora é um caminho sem volta Começou, não para mais E também os cultos das Mulheres que Vencem E que traduziu aqui para nós Que Deus tem usado bastante ela aí Em o nome do Senhor Jesus Cristo Ela que faz as traduções E ela tem uma história muito interessante Você que está chegando agora Eles são uma família cristã Pai, mãe Você e quem mais? Meu irmão mais velho e mais novo Então são três? São três O mais velho tem quantos anos? 23 e o mais novo tem 12 E você? Tem 21 Meu Deus, então a gente está Vocês estão aqui no Brasil há nove anos Há nove anos O de 12 veio com? Três anos Três aninhos Nem sabia Brasileiro É brasileiro, né? Nem fala o idioma de vocês Fala, mas... Fala, mas... Fala, mas o português dele é muito melhor Em casa vocês falam em árabe Árabe É, uau E é interessante, né? Os pais de vocês falam bem português? Não Bem pouquinho, né? Tanto que você é a tradutora deles Só a tradutora deles Só a mãe também prega ou não? Minha mãe é pastora também É, ai que bonitinho E você vê num país do Oriente Médio Mulheres pregando É, verdade Homens pregando Você vê as mulheres ali também pregando E eles pregam Eles são pastores itinerantes? Ou eles têm a igreja que eles... Eles têm a igreja E eles... Na época? Ou aqui? Não, aqui no Brasil Não, aqui no Brasil não tem como Porque eles não falam português Não tem como pastorear Pastorear Não tem como pastorear, né? Então eles são convidados ali É, eles participam de uma igreja Mas não tem como Não tem língua pra falar Então assim, eles ministram muito através também do Oriente... No Oriente Médio, através das redes sociais Uau É, né? Minha mãe acompanha as mulheres Meu pai acompanha os homens Que bonito É, eu já cheguei a acompanhar alguns adolescentes também Muito legal Muito legal É muito legal Gente, é maravilhoso E você que tá chegando agora Ela comentou com a gente que Deus realmente deu pra ela É um ministério Que é o ministério da tradução simultânea É E você falou pra gente que tava estudando, né? Estudo Estudo o quê? Odontologia Ai, meu Deus Você sabe que o meu pai é dentista também Toda a minha família é Sério? Depois a gente te conversa aqui E você quer seguir essa área? Eu caio de paraquedas Mas o Jesus falou pra mim também Ele disse pra mim que tem um destino Tem algo Eu não sei ainda Eu não posso falar o quê Mas Jesus falou pra mim Que foi ele que escolheu esse curso pra mim Foi de uma forma também milagrosa Mas foi Jesus que escolheu esse curso pra mim Não sei porquê ainda Eu tenho certeza Mas tem muita coisa grande aí pra você Eu não sei porquê, mas eu creio Eu também creio Vai ser muito forte o que Deus vai fazer Olha só, vamos lá Ela já tá aqui no Brasil há nove anos É... A gente já falou sobre isso aqui Mas qual é a maior diferença aqui Que você vê no Brasil Que não tem no seu país natal Mas pode ser tudo Se você quiser Estamos prontos para ouvir Cultura O Brasil é um país muito aberto É... Aqui pode tudo É... Eu tava comentando ontem na minha casa E eu tava dizendo Quando a gente fala de perseguição Aqui também tem perseguição Sim Aqui você não pode falar que pecado é pecado É... Senão você é apedrejado em público, né Então aqui existe perseguição Mas a perseguição daqui é diferente do que tá lá Pra mim, o mais chocante Que me fez chorar muito Quando eu cheguei à cultura Coisas que eu nunca tinha visto antes Realidade que eu nunca vi antes Eu lembro que Depois de um mês de eu chegar no Brasil Já me colocaram na escola E foi meu surto O que que eu tô fazendo aqui? Uau Não falava... Eu só lembro que falava obrigada e oi Uau Mais nada E eu era... Me colocaram um monte de gente Que não conheço Eles fazem coisas estranhas Que eu não sei o que que eles estão fazendo Foi muito chocante pra mim A questão de cultura Porque lá é um país muito fechado É um país muito... As famílias protegem muito Os adolescentes, as crianças Mas aqui no Brasil não é Aqui não Aqui não é Aqui você vê a criançada A mãe com 10 crianças A mãe trabalha fora É o mais velho Cuidando do mais novo E aqui tudo correndo Tudo pra rua É verdade É verdade Mas lá não é Não tem Uau Não tem Eu vi coisas aqui Que nunca na minha vida vi lá Meu Deus Que curioso agora pra ver Depois a gente conversa aqui Quando eu desligar tudo A gente... Robert Deixa eu falar uma coisa pra você A gente hoje tá no Natal Como é celebrado o Natal lá? É celebrado Pra quem não crê em Cristo Não É isso que eu ia falar Aí não Essa é uma coisa... Vamos lá então Pra quem não crê em Cristo Eles não comemoram o Natal Outras religiões não Não É um geral Sou quem é cristão de fato E aí o cristão comemora como? Comemora... Eu lembro que... Né? Como eram igrejas Médio pra pequeno Não existe assim Igreja que nem Internação da Graça A gente não Muita gente não tem Lá, mas... Maior igreja lá Tem quantos lugares Mais ou menos? Hoje Em dia Depois da guerra Existe... Tem tipo mais Mil Lembro Mais depois da guerra Mas antes da guerra Se tiver 100 É muito Uau É muito Às vezes 10 Às vezes 20 Depende do lugar Mas vamos falar De um capital Que uma igreja é grande Vamos falar Que tem 50 pra 100 Aí você tem que visitar Todos os membros No Natal Todos No Natal Vocês vão de casa em casa? Casa em casa Pra falar Feliz Natal Que legal Eu lembro Meu pai levava a gente Em todas as casas Pra dizer Feliz Natal Que bonito É muito legal Muito legal Que coisa diferente No ano passado A gente fez uma entrevista Com a Nikita Que faz a tradução Com a gente Pro Rindi, né? Lá pra Índia E ela falou Que eles têm Essa cultura também De no Natal Reunir todo mundo Mas aí reúne Todas as famílias Na igreja Que eles têm As igrejas lá Que eles se reúnem Mas também é uma coisa Mais fechada Lá também Por crença religiosa Muitos não comemoram Mas é um feriado É, é um feriado Eles ficam lá Numa festa Né? E lá não é feriado Não é um lugar Que para tudo Eu acho que se parar Para um dia Se parar Não é que um mês Uma semana O Brasil O Brasil, filha A gente tirou Uma oportunidade De emendar Alguma coisa A gente está emendando Lá não é assim Não, o Natal Não é tão celebrado Para o país Mas para a gente Sim, porque É nascimento de Jesus Não tem como Deixar em branco E vocês fazem também Do dia 24 Para o dia 25 Tem essa ceia Que vocês fazem? Tem essa ceia Tem em família Vocês fazem O que vocês comem lá? Comida árabe Comida árabe Comida árabe E a comida árabe Para a gente é esfirra Não, é outras coisas Não é esfirra, gente É igual o japonês Daqui também Que não é igual O japonês do Japão Né? Aqui o Brasil Ele dá um jeito De deixar o nosso gosto Para brasileirar, né? Mas não é esfirra Não Muita coisa Tem muita comida legal Além de esfirra, claro Claro Ai, eu fiquei curiosa Para experimentar a esfirra Árabe de verdade Vamos lá A gente já está Praticamente chegando Ao final Mas você comentou aqui Eu queria saber O que você sente Qual é a sua sensação Você já comentou Um pouquinho aqui Mas qual é a sua sensação Quando você está fazendo A tradução Quando você está ali Naquele momento Sendo usada por Deus Só antes de você responder Eu me lembro Que quando eu fui conhecer Assim que eu cheguei Aqui em São Paulo também Eu fui conhecer O setor de dublagem E eu lembro Que o missionário Chegou para mim E falou assim Eles são pregadores Uau Eles pregam No idioma Então eles são eu Eles são os pregadores Aqui E eu achei aquilo Muito importante Queria saber Como é que você vê Esse momento Nossa Eu me chamo de Jeremias Primeiramente Eu choro muito Eu me emociono muito Quando eu estou traduzindo Amo Amo de paixão Ler os comentários Vários na hora Isso me alegra De tal forma Claro Tem aqueles que sempre falam mal Sempre Mas isso é Aquelas pessoas Que de outras religiões Que nos perseguem Mas eu vejo Não tem preço E algo que eu direciono Para o meu Senhor Jesus Que honra a Deus Que honra Me escolher Para fazer isso Eu choro muito Nas ministrações As ministrações Falam muito comigo Semana retrasada Eu estava ministrando Eu estava traduzindo A ministração Do R.R. Soares Do missionário Era às 11 horas E o Espírito Santo Me tomou de tal forma Naquela hora Me tomou de tal forma Eu não conseguia Parar de chorar Não conseguia Parar de chorar O Espírito Santo Me tomou de tal forma E quando eu estava Traduzindo O Senhor falava coisas A mim Eu lia os comentários Gente sendo curada Gente sendo libertas Eu conheci Jesus Para mim Que honra Quem eu sou Para o Senhor Me colocar Nesse lugar Que honra Senhor Que honra Eu agradeço muito Para mim não é um trabalho Para mim é um ministério É um chamado Onde o Senhor Ungiu a minha voz Certeza Para Nossa Através da minha voz Tem uma pessoa Que não conheço Não me conheço Ouvindo sobre Jesus Pela primeira vez Não Que honra Que honra É lindo Que lindo mesmo Essa visão E se não fosse você ali É O outro lado Não ia entender Não ia entender E não iam ser tocados Por Deus Por Deus E serem Abençoados A gente tem praticamente Dois minutinhos aqui Vamos ficar juntos Vamos ficar até meia noite Com você Em casa Né Pena que a gente Não tem esse tempo Mas Eu queria só Para a gente finalizar Eu queria também Perguntar Se Mas ela chegou a comentar Um livramento Que ela teve na Síria Muito grande Que foi ali Você vê que a mão de Deus Estava com você Você lembra de alguma coisa Bem rápido Comigo Teve a história Do teu irmão Teve a história Do meu irmão Tem uma história De livramento Muito grande Que minha mãe A gente estava Na casa da minha avó E Eu orei Eu lembro Quando eu era criança Eu orei Para Para Deus Que eu não queria ver Rosto De nenhum dos terroristas Eu orei E falei Senhor não quero Eu sei que a gente passa Mas eu não quero E aí eu lembro Que meu pai me chamou Para ir para Damasco Porque eu tinha dentista Na época E ficou minha mãe Meu irmão Meus dois irmãos Meus primos todos E minha avó E eles moravam Numa fazenda Numa cidade pequena Fazenda É uma casa No meio da nada Sabe aquele sítio Do meio da nada E aí Cinco da manhã Eles acordam Com Gente Terroristas Cobertos Não dá para ver rosto Não dá para ver nada Tudo preto Eles acordaram Cinco da manhã Batendo Nas portas Com armas E como é um sítio No meio da nada Então eles rodeavam A casa inteira E minha mãe acordou Com gritaria Dizendo Vocês abrem Ou a gente quebra a porta E aí naquele momento Até minha mãe fala Que ela dizia Que o Senhor É meu pastor Que nada me faltará Mesmo se eu andar Pelo vale da morte E não temerei nada Ela falava Quando eu chegava Ao não temerei nada Não conseguia falar Eu estava morrendo de medo Como é que eu vou dizer Não temerei nada Sendo que meu coração Está batendo tão forte E meu irmão Naquele momento Ele chamou todas as crianças Para ajoelhar E orar Porque se eles entrarem Para sequestrar Ou para matar Ou para fazer o que seja Já acontecem outros lares De todo mundo morrer Mas naquele momento Minha mãe orava Orava muito E não parava de bater As crianças orando E do nada Silêncio Na hora que minha mãe saiu Para ver o que aconteceu Ela olhou para a porta A fechadura da porta Estava assim Ou seja Era mais uma vez bater A porta estaria aberta Uau E naquele momento A minha mãe diz E mesmo se eu andar Pelo vale da morte Sim Eu não temerei nada Uau Sim Porque os versículos bíblicos Quando a gente está No meio da perseguição No meio da dificuldade A gente sabe Mas e para viver Exatamente Uau Gente Vamos convidar ela para ser Vou levar você para casa hoje Para você passar a ser comigo E a gente ficar conversando até Pessoal olha A gente está praticamente terminando A gente já terminou Já passamos Estouramos o tempo aqui Mas eu queria que você Deixasse bem brevemente Olhando ali para a câmera Uma mensagem E falasse uma Feliz Natal Em árabe Que ano É muito bacana isso Primeiramente Eu gostaria de Que todo brasileiro Aproveitasse Aquilo que vocês têm A liberdade Que vocês têm Porque para mim É uma liberdade Que deve ser aproveitada De falar sobre o Evangelho De falar que Jesus é real O céu é real O inferno é real A Bíblia é real Então como vocês têm Essa liberdade Aproveitem para falar E eu quero dizer Feliz Natal A todo mundo Que seja um Natal Abençoado Para todas as famílias E que lhe amo Muito praia Ai gente Repete para a gente Que lhe amo Muito praia Ai gente Maravilhoso Eu não sei nem imitar Vamos lá Que a gente Pessoal Suzana Que Deus abençoe Obrigada por ter vindo Pela disponibilidade Eu tenho certeza Que essa entrevista Vai ajudar muitas pessoas A despertarem E verem que O caminho do Senhor É maravilhoso Vale a pena Vale a pena Ser fiel Obrigada mais uma vez Eu que agradeço A oportunidade É isso aí E vamos ficando por aqui Feliz Natal pra você Que Deus te abençoe A gente volta No sábado que vem Já na virada do ano Estourando os fogos Tchau Vamos com Deus Deus abençoe Deus abençoe Pastor Ai glória a Deus Que bonito né gente